O Ministério Público Federal cobra a governo sobre o cronograma de vacinação e questiona sobre os primeiros grupos a serem imunizados. As cobranças que devem ser respondidas em cinco dias foram baseadas no plano de imunização apresentado pelo Ministério da Saúde ao STF no último sábado. O Ministério Público quer um esclarecimento do porquê a pasta federal não tem um cronograma já definido considerando as possíveis vacinas incluídas no próprio plano. O MPF também pede uma resposta do governo sobre a exclusão de grupos da vacinação prioritária, em específico as populações siberinhas, carcerárias, quilombolas e pessoas com deficiência.